Porém, nós como seres humanos, meus irmãos, nós, não dizendo que é só você, não só eu, nós como seres humanos, então às vezes a gente se lembra mais daquilo que não deu certo do que Deus fez e tomou conosco. De quase 365 dias, que vai estar para terminar o ano, né? Será que você teve 365 dias de tribulação? Será que foram todos os dias que se acordou, que ele morreu, que as coisas não deram certo? Ou você teve sim, ou está passando um momento difícil? Eu não esteve mais momento para dar glória a Deus, aleluia! Eu sou grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor é. E Deus, meu irmão, grava isso. Deus, olha dos céus para aqueles que estão gratos a Ele. A gratidão, a gratidão alcança o coração de Deus. Porque é mais fácil sermos ingratos do que gratos. É mais fácil nós falarmos assim, ah não, não deu, não deu, do que falarmos assim, Senhor, eu ainda não consegui o que eu queria, mas eu dou graças ao Senhor, porque o Senhor vem cuidando de tudo. Então, esta noite, meu irmão e minha irmã, eu sinto no coração de dar oportunidade para você expressar.